E aí meu querido, o ponto baixo desse episódio, o grande defeito do episódio 13 da décima temporada é que ele acaba. Esse é o problema máximo. Por quê? Você me explica por que que as coisas tem que acabar? Bem nas horas maneiras, hein? Me fala que eu quero saber! Vamos sinalizar aqui em níveis de globo rural o quanto eu gostei desse episódio. Olha aí! Muito bem, pessoal! O negócio tá no ar, o episódio 13 da décima temporada, o último episódio da Michonne na série The Walking Dead, o que eu duvido muito, meu jovem. Vai ter um retorno ainda, eu tenho certeza pros senhores. Mas, por enquanto, esse é a despedida, né? Assim como a gente teve a despedida do Rick lá no episódio 5 da nona temporada, agora temos a despedida da Michonne. Que foi feita de uma maneira diferente ali, pra homenagear a personagem e a trajetória dela até ali. E também bem única, meus jovens. É bem único os momentos que esse episódio nos proporciona. Não só os momentos de homenagem à personagem ou da trajetória dela, mas os momentos que preparam a série, a franquia, na verdade. Agora a gente não pode mais tratar esse negócio como série, mas a franquia. Os momentos que preparam a franquia The Walking Dead pro futuro, porque tá por vir aí e, olha, foi bem o que eu senti. Mas vamos por partes, vamos por partes. Vamos falar do episódio na ordem cronológica. A gente começa o episódio com eles já chegando ali na ilha do Virgil. Eles tentam dar uma enroladinha ali na trama, ao mesmo tempo que a Michonne é enrolada pelo Virgil. O Virgil não quer explicar nada pra ela e a gente fica suspeitando extremamente do cara, né? Por causa dessas atitudes. Mas não demora e logo é revelado. Primeiro que a família do Virgil, que ele tanto falava, tava morta. Segundo que eles, na verdade, eram zumbis e estavam enforcados num estabelecimento perto dali. A Michonne vai ali na missão de matar os mortos, né? Limpar aquela área ali e aí a gente tem umas ceninhas com zumbis. Nada muito distinto, nada muito, muito notável, sabe? Bem ok, bem arroz com feijão, assim como o personagem do Virgil, que é bem arroz com feijão. Ele tá lá muito mais pra desenvolver o negócio da Michonne do que pra ser um personagem que se sustenta por si só. Porque, veja bem, depois dos acontecimentos aí, resolvidos os acontecimentos desse episódio, o personagem simplesmente fica lá na ilha e é isso, cara. Acabou o arco dele, provavelmente ele não vai aparecer de novo. Ele é um artifício de narrativa, sabe? Ele tá lá pra avançar a Michonne e apresentar as coisas pra Michonne. Pra ser o artifício que vai fazer as coisas rodarem no episódio e é isso que acontece, né? O cara mais à frente ainda no episódio, a gente descobre que ele é doidaço, sabe? Ele é o louco das ervas, né? O episódio já vai plantando isso desde o início, mas a gente logo vai notando que o cara é o louco das ervas, assim, de verdade, literalmente, cara. O cara é doido. Ele prende a Michonne ali naquela cela e a Michonne não consegue sair e ele tinha feito isso com os próprios amigos que moravam ali naquela ilha. E meus consagrados bichodopa Michonne com uns substâncias ali, uns entorpecentes, uns bagulho doido, meu querido. Olha só! E é aí que o episódio começa a brilhar e começa a brilhar muito, por incrível que pareça. Porque logo depois que a Michonne cai lá na cela e ela dorme e acorda no outro dia, a gente já nota que ela tá diferente, tá meio fraca e tudo mais. E isso vai aumentando até que a gente nota que ela tá começando a ficar meio grog de verdade e ela vai alucinando. E a direção de arte nesse momento é muito incrível, porque a câmera começa a rodar e a gente tem uns takes da Michonne de lado, meus queridos. Que é muito foda, bem quadrado pra cacete, o trem rodando, as coisas rodando em volta dela, fazendo uns padrões legais, a torneira pingando. E aí você fala, uou, minha filha, minha filha, toma um leite, um leite, alguma coisa, faz alguma coisa pelo amor de Deus. E mal sabia, gente, que só tava começando, meus queridos, só tava começando, porque tipo assim, do nada, do nada o Sidique aparece. Ela começa a alucinar pessoas, inclusive é muito foda quando ela alucina ela mesma no canto escuro ali da cela. É muito foda na questão visual do negócio, sabe? E aí vem um Sidique no meio do nada e aí você pensa, uou, nós estamos indo longe, onde nós vamos parar com essas alucinações? E tava só começando, cara, tava só começando, porque num dado momento, cara, você começa a achar o trem muito doido. Você começa a meio que se surpreender de verdade com o que eles estão fazendo ali, porque o chão começa a brilhar, meu consagrado. A Michonne olha pro chão assim e o trem começa a brilhar, a piscar assim e você fica... Aí já começa a subir a musquinha do Bob Marley, meus jovens. E a Michonne doidaça, cara, a Michonne doidaça, o chão começa a afundar, cara. O chão começa a afundar como se ele fosse ali um tecido, alguma coisa assim. E o efeito é convincente, cara. É um efeito assim psicodélico, mas que funciona muito bem, sabe? Não é que é trem mal feito, cafô, não, entende? E é aí que a gente começa a ter a explicação do que que era aquela cena lá que a gente viu no material de marketing desse episódio. Que mostrava ali a Andrea, né? Que mostrava, revisitava o momento em que a Michonne encontra a Andrea, mas dessa vez alterado, né? Com a Michonne decidindo ir embora em vez de salvar a Andrea e a Andrea sendo morta. Meu novembro, quase que eu acerto na minha dedução. Eu tinha deduzido que ela tava ali pensando, né? Como seria se ela tivesse decidido não ajudar as pessoas desde o início? Que seriam lembranças alteradas, pensamentos. Pois não eram necessariamente pensamentos. Eram alucinações. E, véio, daí pra frente, cara, o episódio brilha. Porque eu acho que esse é o melhor momento do episódio, sabe? Porque é uma homenagem à personagem da Michonne, é uma homenagem à trajetória até ali. É um fanservice descarado pro fã de The Walking Dead que assistiu a série até ali. Principalmente por aquele fã mais assíduo, aquele fã mais engajado na série. Que vai entender tudo, absolutamente tudo, que vai estar sendo mostrado ali, sabe? Que vai lembrar de momentos muito específicos da série. Como, por exemplo, aquele momento em que a Michonne aparece com aquela mochila laranja correndo atrás daquele carro lá. Que é uma referência, claro, ao episódio 11, se eu não me engano. Ou episódio 12, se eu não me engano. O episódio Clear, da terceira temporada. Onde a Michonne, o Carl e o Rick voltam dentro daquele carro lá pra cidade natal do Rick. Onde eles vão pegar umas armas, eles encontram o Morgan. Aquela coisa lá que vocês já sabem. E aí a Michonne começa a se aproximar mais do Carl. A gente tem um ótimo desenvolvimento da Michonne nesse episódio. E durante esse episódio a gente viu um cara correndo atrás do carro deles, né? Do Rick e da Michonne. E o Rick e a Michonne, eles estavam naquela vibe mais desumana, né? E eles decidem abandonar esse cara. Aqui esse cara é a própria Michonne. E em vez da Michonne estar junto com o carro, com o Rick ali naquele atoleiro. Quem tá ali é o Daryl. E acontece a mesma coisa. Eles fazem os mesmos takes, meu amigo. Inclusive eles são muito fidedignos aos originais. Mesmo que é regravado. Tem alguns takes que eu acho que são uma mescla, sabe? Dos dois. De regravação com imagens que eles tinham no banco de dados. É um puta trabalho de recriar esses momentos de maneira diferente, sabe? Eles fazem de maneira muito competente. Daí o efeito borboleta vai extrapolando e vai indo mais longe ainda. E o trem começa a ficar coisa de outro mundo, cara. Quando a gente vê o Negan e os salvadores aparecendo pra Michonne. Salvadores naquela época em que eles eram inabaláveis, sabe? Aquele grupo é massa ver o Negan de volta daquele jeito que ele era lá no início quando ele apareceu, né? Não. O Negan líder dos salvadores, cara. O Negan em seu poderio máximo. Sua forma completa, podemos dizer assim. E essa cena é toda regravada e tudo mais. Aqui a Michonne acaba sendo acolhida pelos salvadores. E ela vira o braço direito do Negan ao invés do Simon. Pra chegar nos grandes momentos da punhetação que é essa sequência absurda. Porque, mano, os caras recriaram o 7x1 com a Michonne, cara. Sendo a pessoa que vai escolher alguém e matar alguém. Mano, o quão foda é isso? O quão maneiro e o quão bem feito que isso ficou? Porque tem cena ali que é do banco de dados original, né? Das cenas que aconteceram no episódio. Então é muito fiel a recriação daquele momento. A paleta de cores é tudo igual. A caracterização dos personagens. O próprio Negan, né? Tem cenas dele que são cenas daquela época. E cenas dele que são cenas regravadas de hoje. Dá pra perceber o que é cena regravada. Mas é muito orgânico, sabe? Tem take real. Com coisa regravada ao mesmo tempo. Cara, é um show de recriação de momento pra quem é fã, sabe? Eu acho que pra quem não é fã, esse momento não é tão surpreendente assim. Mas pra quem tá acompanhando isso, cara. Esse momento significa muita, muita, muita coisa. Cara, eles revisitam os momentos do episódio 12 da sexta temporada. Onde o Rick vai lá, invade a estação satélite e mata todo mundo. E eles colocam esse argumento no jogo, né? A Michonne falando nesse argumento. Cara, vocês mataram o meu pessoal enquanto eles dormiam. Eles colocaram, inclusive, a Michonne lá naquele momento. E isso é muito incrível. É muito incrível. Tem take do Rick. Quando o Rick aparece, cara. Mesmo que são cenas daquela época que a gente já viu. Cenas que a gente já viu do Rick atirando lá dentro da estação satélite. Mesmo que são cenas que a gente já viu. É muito bom de ver o cara de novo ali, sabe? Tipo, a gente já viu os episódios um milhão de vezes. A gente já viu aqueles takes um milhão de vezes. Mas a recriação do momento é preciosa, sabe? É precioso ver esse cara em tela, entendeu? Cara, e aquele momento em que a Michonne encara o Rick nos olhos, meu querido? Que momento foda. Dá pra perceber ali a computação gráfica. Mas ela fica muito bem feita, entende? Eles pegaram uma cena do banco de dados que eles tinham ali, do Nigga encarando o Rick. E colocaram a Michonne em cima, né? Recriaram ali a mesma iluminação. E botaram ela num fundo verde ali. E fizeram ali o negócio. Ficou bonito, cara. Ficou bonito, ficou responsa. E aí ela encara o próprio Rick ali, eles como inimigos. Cara, é incrível ela ver essa situação. E aí ela vai escolhendo os personagens. E ela acaba escolhendo a ela mesmo. Aquele negócio bem pirado mesmo. E não acaba por aí não, não acaba por aí não. E aí a gente fica pensando. Eu já sei onde é que isso vai acabar. Eu já sei onde é que isso vai acabar. E eu quero ver. Você já anota ali onde é que vai acabar. Daí cortam. E eles estão numa floresta. E a Michonne tá matando uns caras lá. E ela leva uma flechada. E quando você vê a flecha, já sabe de quem. E mostra o Daryl ali. Cara, é triste a cena, sabe? Mesmo que a gente saiba que não é de verdade. É triste demais, cara. É muito triste você ver a Michonne morrendo pela flecha do Daryl. Que é um amigo. Mas calma lá que ela não morre pela flechada do Daryl, né? Porque ela vai se desfalecendo no chão. E ela tenta pegar a espada. E um botinão. Brabo. E muito familiar. Pisa no braço dela. Aí você pensa. Uou. Vai acontecer. Vai acontecer agora. Right now. E acontece, cara. Acontece. O negócio... Mano. Aparece o Ricky fucking Grimes mirando a Coach Python pra Michonne. E matando a Michonne. Mesmo que é uma alucinação. Mesmo que é um negócio feito pra fã. Um fanservice descarado. É muito incrível, cara. É muito incrível. E dá pra saber da onde eles tiraram a imagem do Ricky apontando a arma pra ela também. É aquela mesma imagem de quando o Ricky mata a Sofia, né? Lá no episódio 7 da segunda temporada. É o mesmo take. É o mesmo take. Só que eles mudaram o fundo. E mudaram o visual do Ricky Grimes pra o visual que ele tinha naquela época. Mas, cara. Ficou muito, muito bom, viu? Ficou muito, muito bom, viu? E eu fico pensando, sabe? Tipo, a gente. Tipo, eu. Eu tô falando aqui das cenas que eu vi. Eu já tô pescando de memória aqui as referências, sabe? Da onde eles tiraram aqueles takes. E como eles fizeram esses takes. Eu sei. Dá pra notar que é computação gráfica. Dá pra notar que... Como foi montado aquilo ali. E da onde eles tiraram as imagens e os bancos de dados. Pra ficar tão bem feito assim. Mas imagina uma pessoa que é mais leia. Que não assistiu The Walking Dead 1 bilhão de vezes. Mas que gosta bastante. Que não tem essa percepção pra computação gráfica. Eu fico imaginando o tamanho do peso dessa cena pra essa pessoa. Porque ela não sabe como é que fizeram esse negócio aí. É simplesmente deslumbrante de ver. Se tiver uma pessoa que assistiu essa cena. E simplesmente até eu ter explicado aqui. Não sabia como é que eles fizeram uma coisa dessa. Não sabia que eram cenas que já tinham acontecido adaptadas. Ou que eles simplesmente não tinham pensado nisso. E simplesmente estava imerso. Comente aqui embaixo. Qual foi a sua experiência de assistir dessa maneira. Mas com certeza cara. Com certeza esse foi o ponto alto do episódio. Indiscutivelmente. Eu já falei 50 vezes aqui nesse vídeo. Foi uma homenagem a Michonne. Foi uma homenagem a trajetória. Um momento muito foda. E aí acaba a alucinação. A gente volta pro mundo real. E a Michonne consegue sair de lá de dentro do negócio. Ela consegue correr atrás do Virgil. Inclusive é foda demais a cena em que ela pula em cima do Virgil. Parece ser um animal mesmo. Ela quase mata o Virgil ali. E aí a situação com ele já se resolve. Você vê que o personagem. A situação. Ela foi toda armada pra ter esse fanservice. Tudo. O Virgil foi criado como um artifício. Pra que esse fanservice acontecesse. Tudo foi criado pra isso. Mas funcionou. E é bom pra caramba. Porque depois disso já é desarmado. O Virgil fica tudo tranquilo. Quer dizer. Tudo tranquilo. Até o derradeiro momento. Em que o episódio começa a brilhar de novo. E aí é o momento que motivou o meu dizer de. Esse episódio não deveria acabar cara. Esse episódio não deveria ter acabado. Porque começam. Começam. Nossa senhora. É muito especial esse negócio. É muito especial. Onde a gente tem finalmente. Depois de mais de um ano. O que aconteceu. A despedida do Rick Grimes. Uma pista concreta do cara. Uma pista concreta do cara. Acontecendo ali na nossa frente. Sabe. E tipo. Vocês sabem né. O Rick Grimes é muito importante. Pro The Walking Dead. É muito importante pra mim. Como fã dessa série. O Rick Grimes é a alma desse negócio. Entendeu. E quando a Michonne acha a bota do Rick. E a gente vai começando a notar. Que é a bota do Rick. E não demora nada. Pra gente notar que é a bota do Rick. Porque né. Mano. Quando isso acontece. É tão foda. Ela pegando ali. E se emocionando. Porque cara. Do nada. Ela encontra a bota do Rick. O Rick que sumiu. Cara. E ela nunca conseguiu achar o corpo dele. E ela encontra a bota dele. É indiscutivelmente. A bota dele. Ela dá até uma cheiradinha ali. No chulezão do Rick. Cara. E ela começa a chorar. E é muito bonito. Cara. É muito bonito. E é muito gostoso a gente ter ali. Pista do Rick. Cara. Ó. O Rick ali. Ó. Ele existe. Ele está vivo. Nós estamos vendo isso acontecer. Entendeu. É muito importante. E aí. Depois disso. Cara. Eu fico concentrado. Entendeu. Eu fico assim. Louco. Assistindo o episódio. Olhão desse tamanho. Assim. Olhando cada take. Com uma tremenda concentração. Tentando perceber cada detalhe. Tentando notar mais pistas. Sabe. O que que está acontecendo. E eles vão para aquele navio. E vem. E vem. Cara. E vem outra pista muito foda. Do cara. Mano. Eles pegam ali. No meio da papelada. Ali em cima de uma mesa. Tem um Samsung Galaxy. Lá de 2010. Com a tela arranhadona ali. E um desenho. Um desenho da Michonne. E da Judite. E eu fico muito doido. Meu querido. Eu fico muito doido. Eu começo a me emocionar. Porque. É um desenho da Michonne. E da Judite. Um lugar onde a Michonne. A Judite nunca estiveram. Escrito Rick. Cara. Escrito Rick ali em cima. Cara. E tem uns dizeres ali em japonês. Aparentemente. Os dizeres aí. Escritos. Nesse desenho. Significam. Acredite um pouco mais. Ou então. Vamos tentar. Alguma coisa. Nessa linha. Entende? É mais provável que seja. Acredite um pouco mais. Ainda está meio nebuloso. Esse negócio aí. Mas se tiver alguém entendido de japonês aí assistindo o vídeo. Comente aqui embaixo o que está escrito nesse negócio. Vamos nos unir para tentar entender as coisas. É. Mas é aí que vem o negócio. Por que que o Rick escreveria em japonês no celular? E por que que a Judite que aparece ali? Tem o chapéu e tem a trancinha. Sendo que ele nunca viu a Judite depois de ela ter crescido. Por que que não é a Judite lá da época em que ele desapareceu? Tem uma galera meio que tacando o pau nisso. Acusando até como se fosse furo de roteiro. Uma coisa dessas. Mas tipo. Não meus jovens. Não é furo de roteiro. Porque simplesmente a gente não tem todas as informações para entender qual é que é. A gente não sabe nem se foi o Rick que desenhou aquilo. Pode ser a Jades que tenha desenhado aquilo. Porque a Jades sabia desenhar. A gente não sabe exatamente quem que foi que fez o desenho. A gente não sabe quem escreveu. A gente só sabe que tem tudo a ver com o Rick. Porque tem um nome Rick escrito ali. Quem garante que o Rick não sobrevoou a região ali e viu a Judite? Quem garante que o Rick não viu fotos da Judite? Porque tem alguém que espiona a Alexandria ali regularmente. E tirou fotos da Judite para mostrar para ele. Talvez estejam usando a segurança da Judite. E da Michonne e do resto do pessoal. Como desculpa. Para manter o Rick na linha. Usando elas como refém de alguma maneira. Porque talvez a CRM seja uma comunidade muito, muito poderosa. Que pode acabar com a Alexandria num estalar de dedo. E pode ser que essa comunidade obrigue ele a fazer coisas. Justamente porque ele é capaz de fazer certas coisas. Que as outras pessoas não são. Usando as pessoas que ele gosta como artifício. Cara, são um milhão de palpites. Não dá para a gente bater o martelo. Porque a gente não viu essa cena acontecer. A gente não sabe ainda do quadro inteiro. O que a gente vai descobrir nos filmes do Rick. Que com certeza, cara, você pode apostar que nos filmes do Rick. Vai ter a cena do Rick ali naquele navio. Chegando lá. O que ele estava fazendo ali. E essa cena dele escrevendo. Ou alguém escrevendo para ele. Desenhando para ele. Ali naquele smartphone, meu jovem. Você pode apostar que vai ter. Você pode apostar que vai ter. E meus jovens, a reação da Michonne é tão legal, cara. É tão legal. Ela fica desesperada para saber de onde é que veio isso. Quando o Rick esteve ali. E para onde ele foi. O que está acontecendo? Ela vê ali uma localização. E decide que talvez ela deva arrumar para lá. Depois de eles consertarem o barco. E fazer ele andar. A Michonne vai embora. E ela consegue contactar com a Judite. E é uma cena bem emocional. É uma cena bem emocional. E mais uma vez, parabéns para a Kaylee. Que é a atriz que interpreta a Judite. Mano, que trabalho incrível. Que atuação incrível dessa menina. Não existe no mundo garota melhor para interpretar a Judite do que ela, sabe? Ela entrega a verdade para o papel. E, cara, o jeito que ela fala. E o jeito que ela reage. Ao começar a entender que aquilo estava se tratando do Rick. E a Michonne tinha encontrado pistas do Rick. Ela se emocionando. Ela falando encolhedinho, sabe? Falando sério. Emocionada. É tão foda. E aí a Michonne fala. Não, eu tenho que ir aí. Porque nós temos que resolver esse negócio dos suadores antes. Mas aí a Judite fala. Não, minha filha. Você tá doida? Vai lá caçar teu homem, minha filha. Vai lá. Rick Grimes tá vivo. E você tem que ir lá buscar o cara. Então, tipo, a própria Judite deu o sinal verde para ela. Para ela ir lá buscar. O Rick, cara. Ir lá à procura do Rick. E isso vai ser muito foda. Eu quero ver nos próximos episódios. A Judite, feliz por isso ter acontecido. A Judite, esperançosa. E contando. Eu queria muito uma ceninha dela contando isso. Essa transmissão para o Daryl, sabe? Eu queria muito isso. Ver a reação dele. Me dá essa cena, pelo amor de Deus, MC. Eu nunca te pedi nada. Na verdade, eu te pedi muitas coisas. E, cara, é foda, meus queridos. É foda. Porque nesse momento. A Michonne indo, partindo de vez ali. No horizonte daquele barco. Nesse momento. Eu queria, por tudo que é de mais sagrado. Que o episódio estivesse ainda no início, sabe? Eu queria muito que ele nunca mais acabasse. Porque eu queria ver. Eu queria ver. Onde é que isso ia dar. Eu queria mais informação, pelo amor de Deus. E eles dão um pouquinho mais de informação. Mas não entregam nada, sabe? Eles não entregam nada. Só te atiça. Pra você ficar doido. Pra ver esses filmes do Rick. Porque, basicamente, a Michonne chega no continente. E ela vai andando e tudo mais. Até que ela encontra duas pessoas misteriosas. Sobretudo estranho. E as pessoas parecem que estão tentando chegar em algum lugar. Elas estão, aparentemente, feridas, debilitadas e tudo mais. A Michonne olha pra eles e tudo mais. Chega lá na frente. E ela vê uma aglomeração ali na frente. Então ela volta. Mata os zumbis que ela usou como repelente até ali. E ela ajuda esse pessoal. Ela ajuda esse pessoal. E eles vão caminhando pra essa aglomeração. E a câmera vai subindo. E a gente vê... Um track stand, cara. Eu não sei o que é isso. O que é isso, pessoal? É uma aglomeração que está se mexendo. E é uma aglomeração muito organizada. São ali quatro patamares. Quatro quadrados de gente ali. Que estão andando. Eu imagino que seja a CRM. A comunidade onde o Rick está. A comunidade do helicóptero. E estejam migrando de um lugar pro outro e tudo mais. Eu acho que não são zumbis. Porque zumbis dá pra você comandá-los. E fazer eles migrarem. Mas não tão organizadamente assim, sabe? Ali claramente são pessoas andando numa certa ordem. Tanto que eles estão num quadrado perfeito. E em volta desse quadrado tem uma fileirinha de pessoas. Que eu imagino que são as pessoas que cuidam ali da segurança do lugar. Pra que eles possam fazer a travessia sem que zumbis ou hordas de zumbis ameacem a segurança deles. Porque parece que são muitos guardas em volta das pessoas. Dos cidadãos ali. A gente não sabe. Não dá pra ver as coisas, sabe? Não dá pra entender o que é aquilo. Mas eu imagino. E se eu tivesse que apostar as filhas? Vamos apostar as filhas. Vocês aí nos comentários apostem o que vocês acham que é. Eu acho que é a CRM. Tenho quase certeza que é. E digo mais, cara. Eu acho que o Rick está no meio daquela aglomerada ali. Ele está no meio. Eu acho que o Rick está numa posição muito alta ali. Dentro da CRM. E eu acho que ele só não voltou pra Alexandria até hoje. Porque os caras estão mantendo ele ali. Forçadamente. De alguma maneira. A gente vai ter que esperar os filmes do Rick aparecerem por aí. E vai demorar, meus jovens. Até lá a gente tem isso só pra especular. Essas são as primeiras informações concretas que a gente tem dos filmes do Rick. Agora é certeza. A Michonne vai estar nos filmes do Rick. A história não acabou. E com certeza vai ter um regresso da Michonne. E do Rick para a Alexandria. Para a Judite. Vai ter um reencontro ali. Ou então a própria Judite vai ir ao encontro deles. Vai acontecer. E vai ser fora, cara. Eu acho que essa cena final, cara. Ela abre assim o espectro da série finalmente, sabe. Porque está por vir. E a gente consegue ficar muito animado. E eu fiquei de verdade muito animado. Querendo que o episódio não acabasse nunca. Porque está por vir. Porque está apontando aí nesse horizonte. Coisas novas estão chegando. Aquela imagem daquele aglomerado de pessoas andando ali. É uma coisa que é nova, cara. Me dá aquele gostinho de coisa nova. E eu não sei vocês. Mas eu senti que a gente está chegando num momento muito, muito importante de The Walking Dead. E talvez muito bom. A gente não sabe dessa vez. Dessa vez a gente não vai saber. Porque não tem HQ para a gente se basear. Os filmes do Rick não vão ter tanto embasamento das HQ. Vai ser uma história nova. E talvez a gente nunca tenha visto algo parecido. Talvez seja inesquecível. Talvez a gente esteja chegando ali num novo auge. Numa nova reinvenção dessa franquia. E eu fico esperançoso. Porque foi uma boa introdução. Um bom início. Ao mesmo tempo que é um bom encerramento. O que vocês acharam desse episódio? Vem, pessoal. Comente aqui embaixo suas teorias. O que você achou de todos os acontecimentos? Da despedida da Michonne? Das alucinações? Comente aqui embaixo, pessoal. É de graça. Fiquem à vontade. Deixem um like no vídeo para impulsionar ele para a internet. Para o mundo da fora. Para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Ative o sininho das notificações. Para ficar de olho, cara. Porque aqui nós descobrimos esse negócio. Assim que sair novidades dos filmes do Rick. A gente vai estar trazendo aqui essas novidades. Vamos ficar de olho. Vamos ficar em cima desse negócio. Porque a gente vai descobrir o que vai acontecer. Em breve vai ser foda. A gente vai ter uma grande entrega. Cara, eu acho que quando os filmes do Rick estiverem chegando. Vai ser um momento mágico para essa franquia. Vai ser um momento mágico. Para mim é o maior big deal que já foi criado. Desde 7x1, sabe? Claro que não vai ser um 7x1. Mas é o mais próximo que a gente pode ter. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por toda a audiência. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Até mais. E falou, menininho.